Com vocês, ele, Michael Jackson Cooper, atração internacional. O rapaz, o Arthur Iris, derrubou a minha atração errada, rapaz. Eu sou porque é outra atração internacional. A produção me disse que a atração internacional que tinha era o Michael Jackson Cooper que era o Jardim? Não, eu vim outro. Ele não tava sabendo. Um internacional. Ele veio muito longe. Muito distante. Então o que ele tinha? Deixa eu chamar ele Com vocês Ele fala o que ele pode fazer Fala com ele Fala com ele Pode chamar ele Com vocês Chocolando Como aqui? Chocolando Chocolando Com vocês Chocolando Ele é um pernaçal Ele é um pernaçal Ele é um pernaçal Que coisa mais linda Ele é estrangeiro Vem de fora Eu vou saber alguma coisa que eu vejo Ele vem de fora da caixa Vamos ver E aí A gente gritando aqui Revolvando a boca Meu filho, você vem de onde? Ele é um pernaçal Ele é um pernaçal É um pernaçal Ele é um pernaçal Que vem Diretamente do carro de uma satana Diretamente da quadro em um Viu? E quem é de quando De uma satana mora na quadro em um Ele mora do ladinho O vi é da bola Ele mora do ladinho O que é que ele fez? Pera aí, pera aí, pera aí Vou ser quem deve Sim, vai O que é que se manipula? Ele tá me vendo O barco soltou todo demais Ai, o pessoal é assim, janta a manha Ai, não Ai, não Achei, quem não fala pra fogueira é O que tu fala pra fogueira é todo? Eu falo, falo Qual a língua que tu fala? Tu fala de onde vai? Fala da língua e fala da minha Eu falo língua também Eu falo língua também Eu falo língua É isso mesmo, eu sou linguista Linguista, como é linguista? É o que? Blinguista É, já é mesmo, eu sou bilice Olha, menino Tu é paqueiro, é o que? Zoaneiro, é o que? Querido, eu sou americano Eu não mexo no cano Mexo nas cordeiras Eu não mexo na pia, mexe em tudo E mexe em cano, mexe em plano, é? Mexe em cano, mexe em pia Mexe em toqueira, mexe em in Oi, pessoal do México Ele tá dizendo que você é o médico Que tá na rede mexicano, mexe em quequê Em pia, em toqueira Ainda bem que não mexe nas coisas dos outros, né? É, sabe o que é que é que é isso? Oh, 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 oh Oi Sim, eu falo um espetáculo Sim, eu falo também um pouco de espanhol Porque eu sou muito interessante Eu falo que não Fala comigo, vá, vá, vá Fala Distância, distância Aí vai pegar Fala um pouco de espanhol comigo Que eu entendo Fala espanhol Assim, espanhol Fala um pouco de espanhol Fala um pouco de espanhol Fala um pouco de espanhol É o que? Inglês Não me diga, não me diga Ele tá com aquela que você fala Uma palavra em inglês Agora sim! Playstation É um pouco de espanhol E japonês É o que você fala em japonês? Menichinha Oxe É tambureiro de forma É tambureiro de forma Você é falso de E, meu filho Falso de E Você quer outra palavra em inglês? Eu sei Diga Playstation 2 Vem cá Dá um close Para você ficar dentro das mais lindas do mundo Vai! Bom Mas eu tenho certeza Que você não sabe falar em inglês 3 Uma palavra 3 Uma palavra Uma terceira palavra em inglês Tu sabe falar em terceira Sem sequestras Tu vai traduzir em português Sim? Tu sabe falar Uma palavra em inglês Sem sequestras Um gosto aí Ei? Qual? Playstation 4 Calma aí Tu tá de brincadeira É Mas rapaz Mas tudo isso é Eu tenho microfone tão bonito Eu sei não Isso é de play da KS Não tem produção Coisa macia Tu vai fazer o que aqui? Ela tem cada microfone Ela tem cada microfone Que também tem praia Olha não tem nem Que funciona Não funciona Não funciona Não Eu venho cantar Cantar o que? Eu sou muito internacional Eu sei fazer muita coisa Eu faço abertura Eu faço abertura Para grandes atuações Sim Exemplo Maduna 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 dos Estados Unidos Maduna 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 Jodi Vivi Não, menino já pega o bonito desse, né? Não, não é que ele faz. Não, não é que ele faz. Faz o... Faz o... Oxi! Mas... Mas... Como é que ele faz o show? É, calma. É, calma. Ele tá na regreda, né? Vem cá. Pois é, rapaz. Já vai dando mal o exemplo ao menino. O Arminis. Deva a mão. O negócio que traz. O Arminis. Como é que ele faz o palco do show que a gente nunca vê ele? É, né? Agora, meu amigo. O que é que ele faz o som? Ei, ei, o sombreiro desse menino, olha. Lindo. O que é sim? Foi alugado mil reais. Muito lindo. É sim, sim. Eu faço a abertura. Sim, bom. Ah, bom. Não, gente. Dá-me nas coutinas aqui. Osss. Lá se me for... Ah... Ingratinho, né? Como é que ele faz a abertura? Como é que ele faz a abertura internacional para todo esse polo? Mas, pelo menos, a cozinha ele abre, né? Mas, você... Vocês tomaram a abertura porque eu vim aqui pra fazer o som. Chamaram pra fazer o som. Pagaram pra fazer o som. Pronto. Pronto. É? E... O pessoal do lado de todos. Tá tudo perfeito. Tá tudo perfeito. Muito bem. Então, amiguinhas do lado de todos que estão aí nos assistindo. Estão aí nos assistindo. Estão aí na galerinha. Todo pessoal de todos os países, de todo o Brasil, de todo o Pernambuco, de todo o Belo Jardim, aqui do Santo Antônio do São Pedro e de todo o Pernambuco. Com vocês, a atração internacional não foi convidada, mas chegou de tudo. no Márcio do Pernambuco. A gente ainda não foi convidada, né? Que o nosso colaborador, vocês estão passando na tela. Vocês não contrataram a gente como nesse, o Pai. A gente, a gente, a gente é uma pessoa muito, né? Assim, a gente vem de pé para cá. Então, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai. O Pai, o Pai, o Pai. Ah, como é que é o meu amor? Olha, pega uma bola não. Canta lá, pai. Canta! Tem licença, você tá aqui, mas eu vou cantar. A gente tá deixando, né? Deixa-se lá. Tá. Dá pra frente, gente! Poxa, III, cof, vókkia, III, cof, vókkia, II, cof, vókkia, Vókkia, X,ワ, aê, Vókkia, Vókkia, Fã, Vókkiaức, qufí, 0.1? Vai lá? Design uma bola não, você não vai lá institutional A world. Vai lá? Socialmente, beleza. Não funcionava, nós? Me dá uma Probabilidade. Não funcionava, não? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não! É muito massa, é muito massa É muito massa Oi, vai te rir, viu? Vai te rir, que eu tô mesmo, você tá rindo demais aí O bichinho chega pra só usar Minha gente pegou um café no fundo, né? Minha gente, isso não é esse Menina, agora o chapéu é lindo, viu? Pense 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 Na hora do jantar, você tem uma digestão Pense 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 Pense